Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops. Eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar o framework que a gente vai usar. Eu vou explicar o framework que a gente vai usar para nossa CLI e também vamos criar o primeiro comando da nossa CLI. Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Eu também tenho, eu criei agora um canal do telegram, então eu tenho um canal no telegram, eu vou postar aqui o link onde eu posto conteúdos específicos e eu tenho uma linha de comunicação direta com vocês. Então se inscreve lá no canal e a gente pode começar a conversar. Então o que é que a gente já tem até então? A gente tem aqui o BB8, o BB, com algumas coisas. Então o que é que são essas coisas? Eu tenho, quando eu executo o BB, eu tenho uma mensagem de ajuda, eu tenho algumas versões de bibliotecas, onde eu posso ter algumas coisas específicas, a gente vai ver o que é que é isso. Eu tenho a versão do... da CLI e eu tenho esse debug que vai nos ajudar quando a gente tem algum problema. Bom, e aqui eu tenho os comandos, as funcionalidades em si da CLI. Então essa tem uma funcionalidade de data, de documentação, de um template, que é onde a gente vai usar para criar qualquer outra coisa, umas URLs e o versionamento, o controle de versão. Eu vou explicar aqui de um a um. Eu vou deixar o date e o controle de versão para o final, que é mais complexo. Então a primeira coisa que a gente vai notar é, eu vou abrir aqui no IntelliJ e eu recomendo você usar o IntelliJ porque enfim, ele ajuda bastante no desenvolvimento, mesmo de Shell. E eu estou na versão do IntelliJ, do IntelliJ gratuito, que é a da comunidade. Então é a mesma, a mesma experiência que você está tendo, é a que eu estou mostrando. Então eu tenho aqui o diretório, eu tenho aqui o executável, que é o que a gente executa. Eu tenho aqui o diretório com algumas coisas e você vai notar uma coisa aqui, aqui são as mesmas funcionalidades que a gente tem no terminal. Tá bom? E aqui são códigos de apoio. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou mostrar é, quando eu faço o template, eu vou alterar aqui um pouquinho, então eu faço BB template, ele me mostra o que é que eu posso fazer dentro daquele template. Só que esse action não tem nada, tá bom? Então a gente vai mexer nesse action. Então se eu venho aqui em template, eu tenho o texto que a gente está vendo, isso aqui é só texto, é só descrição e help, e o helper, ajuda para que a gente saiba o que fazer com a CLI. E aqui eu tenho um switch, um switch no shell, onde o que ele está fazendo é, ele está colocando essa, pegando o primeiro parâmetro que a gente está mandando, o template não é considerado, o primeiro parâmetro é o action, certo? Porque o template já é o arquivo, então é o primeiro parâmetro para esse arquivo, e aqui ele está tratando como hello, tá? Então, e aqui ele está fazendo o que? Imprimindo hello world e fechando, fazendo um break nessa opção, para ele não ir para o próximo case, e fechando o case. Então se eu faço hello em vez de action, ele está me dando aqui hello world. Então o que eu vou fazer, eu vou trocar esse hello por action. Então fica uma parada consistente, né? O nome aqui com essa ação. Então agora se eu faço hello não funciona, o que funciona é action. Beleza? Então a primeira coisa que a gente fez. Agora, será que, Rafael, eu vou ter que editar esse código assim, parecendo um texto normal? Não. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, você vê que tem esse comentário aqui, né? Serquilha em shell é comentário, tá? E a gente vai inserir o que eles chamam de bang, uma linha bang, né? O nome é xbang, mas se pronuncia bang, que é o seguinte, é um serquilha, e eu vou colocar que tipo de interpretador shell eu quero que use. Meu computador aqui, meu terminal, eu uso zsh, que é zshell, mas você tem cornshell, bash, você tem vários tipos de shell, tá? E aqui eu vou usar o script. Então eu vou forçar a quando esse script rodar que ele use o bash script. Cada um desses shells tem alguma particularidade na hora de desenvolver, na hora de você fazer um if, num for, algum detalhezinho, tá? O mais comum é o bash, e é por isso que eu vou executar ele como bash, porque aí dependente do que é que a pessoa tá usando, a gente faz a consistência de que esse script tem que rodar em bash. Tá? Então eu coloco serquilha, exclamação, e agora eu digo qual script que eu quero. Então se eu for aqui no barra usr barra bin, eu tenho vários binários do meu computador, tá? Então eu vou ter aqui o bash, eu vou ter aqui os sh, eu vou pegar, eu vou ter aqui um monte de coisa, tá? Então o que normalmente você vai ver é, você vai ver barra usr barra bin barra bash, por exemplo, você vai ver bastante isso. Só que isso não é recomendável, o recomendável é você usar o env bash, porque ele vai, o env vai usar o que tá nas suas variáveis de ambiente, né? Então, e dependente de, você pode ter versões instaladas aqui no binário, e você pode ter versões instaladas em outro canto também do computador, não seriamente aí. Então o env vai fazer prevalecer o que for bash, o que tiver no seu pass, né? Nesse caminho aqui, pass. Tá vendo que eu tenho várias coisas aqui? Então ele vai prevalecer o que tá nesse pass, né? O bash que tiver nesse pass. E aí isso é importante, porque independente do que tiver no bin, ele vai prevalecer o que tá no pass, que é o que você configurou, ou que seu computador configurou. Então nota uma coisa, na hora que eu coloquei isso aqui, o IntelliJ já reconheceu. Você vê que agora tá com um coloramento diferente, ele já reconheceu várias coisas aqui, o que já facilita muito pra gente desenvolver, tá bom? Esse outro comando é pra você também usar, é, pra quem usa VIN como editor de texto, vai fazer alguma configuração no VIN também, e eu vou deixar ele aí, beleza? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa linha, que é a linha shbang, bang, né? Se eu mostrar aqui, eu vou postar esse, essa referência aqui, pra que vocês possam ler com mais detalhes do que é que se trata nisso. No Python você tem também, no Perl tem também, tá? Então, é, mas eu vou colocar essa linha em cada um dos arquivos, pra que ele execute já como shell, tá bom? E eu volto quando eu terminar isso. Então eu adicionei a linha em cada um dos arquivos, todos os arquivos eu adicionei a linha, tá vendo? Todos os arquivos, agora eu tenho agora o sintaxe, né? Eu tenho agora sintaxe nela, tá? Ótimo. Então, o que é que, vamos agora ver algumas coisas que eu posso fazer nessa CLI, né? Que é o motivo pelo qual eu gosto dessa CLI. Tá? Então, de cara, a gente tem um BB debug. Então, se eu executo um comando, vamos chamar aqui docs, e eu boto dash dash debug, ele vai me mostrar algumas coisas extras. Ele vai me mostrar logs, extras, e eu escolho que logs é que vocês vão mostrar, tá? Então, enquanto eu tô desenvolvendo, vai ter mensagens que eu vou mostrar pra vocês, que eu quero interagir com vocês, e vai ter mensagens que vai ser específica para um modo debug, tá? Que vai facilitar a evolução do que a gente vai fazer, tá? Então, de cara aqui, a gente tem o docs, que tem algumas explicações de alguns dos comandos. Então, eu posso explicar, ele vai me explicar o que é o cmd map, o que é o random interface, o que é o load conf. Então, se eu venho aqui docs load conf, ele vai me explicar o load conf, tá bom? Então, eu vou deixar algumas coisas, e eu tenho esse twin aqui, que a gente não vai usar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover do docs, essa funcionalidade do twin, porque a gente não tem o twin aqui, tá? Deixa eu ver se ele tem aqui, doc twin, tá vendo? Então, não tem esse twin aqui, então eu vou remover esse twin, já que a gente não está usando, é código inútil. Beleza. E eu tenho aqui, se eu entro no próprio script, eu tenho algumas cores, ó. Logo de cara, eu tenho como chamar algumas cores. Então, eu tenho vermelho para falhas, eu tenho verde para sucesso, eu tenho amarelo para alertas, em geral, eu tenho magenta para mensagens de debug, que você viu que ele coloca no debug que a gente usou, é magenta. E eu tenho aqui o cyan, que é ações e progressos. Então, ele já me dá algumas cores para que a gente possa trabalhar a iteração com o usuário, com a gente mesmo, tá bom? Ótimo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar agora o nosso primeiro comando, tá bom? Então, eu vou chamar, eu vou criar aqui um comando chamado de bb8. Por quê? Esse aqui, a gente está chamando de bb, e aqui eu vou ter várias coisas para a gente interagir com o canal, tá? Mas, a minha própria CLI, eu preciso manter ela, eu vou precisar atualizar a minha CLI, eu vou precisar fazer coisas na CLI em si. Tá? Então, eu vou chamar aqui bb8, porque agora vai interagir com a CLI em si, tá bom? Por enquanto, não faz nada, tá vendo? Ele deixa aqui que ele não reconheceu. Então, como é que eu insiro um comando na nossa CLI? É muito simples. Eu vou pegar aqui o template, por isso que eu vou deixar aqui o template, eu vou copiar e colar, aqui ó, e eu vou chamar aqui agora de bb8. E aqui eu quero como, e aqui eu vou escolher aqui no IntelliJ como, como shell, como bash. Deixa eu ver aqui. Shell, 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 shell script. Beleza? Então, eu tenho aqui bb8. Olha, eu não fiz nada a não ser criar um novo arquivo. Na hora que eu aperto bb, o bb8 já tá aqui, já tá no meu menu, eu já criei o meu menu, tá? E aqui agora, eu tenho aqui como inserir alguns comandos, tá? Algumas coisas para dizer o que é que essa minha bb8 faz. Então, o que é que a gente vai fazer, né? Aqui é, eu vou escrever algo que vai dizer, é, interact with the bb8, bb8, sei lá, interage com a cell i em si. E a primeira coisa que a gente vai fazer, é, eu vou dar um hello, e aqui eu vou fazer o nosso bb8 fazer um hello para vocês. Beleza? E aqui eu digo, o que é que é greetings from bb8. Quando eu volto para cá, bb8, ele já mostrou aqui, é, ele já mostrou aqui, interact with the bb8, a mensagem do que é que aquilo faz. Eu já tenho aqui o, uma ação de hello e o greetings, né? Greetings from bb8. Agora, eu tenho que dizer o que é que, quais são as ações. Lembrando que essa aqui é a variável, essa variável que eu tô colocando. Então, aqui o meu case é hello, e aqui é hello world. E aqui a gente vai mexer um pouquinho. Então, em vez de eu dar um echo, eu vou usar essas cores aqui que a gente já aprendeu. Então, eu vou usar o in-sian, e aqui eu vou dizer hello. E olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou usar $ entre parênteses para executar um comando do Unix dentro do shell. E eu vou executar o comando users. Quando eu digito users no meu shell, ele mostra meu usuário. E aí, no seu computador vai mostrar o seu usuário. Então, hello, usuário. E eu vou dizer aqui, I'm here, estou aqui to make your life easier. Estou aqui para facilitar sua vida. Easier. Certo? E aqui eu vou quebrar a linha, tá? Ele não quebra a linha por si só, faz parte de como eu quero tratar a mensagem, barra n, barra n, e ele vai quebrar a linha. Então, se eu olhar aqui agora, bb8 hello. Hello, Rafael. I'm here to make your life easier. Então, e no seu computador vai mostrar o seu usuário, tá? E aqui, como é o bb8 em si, a nossa CLI, eu vou colocar uma imagenzinha bonitinha do bb8. Então, no nosso repositório, eu vou criar uma pasta, um diretório chamado images de imagens. E eu vou criar uma imagem aqui chamada bb8.txt. Certo? E aqui eu vou postar uma imagem do bb8. certo? Que eu peguei na internet. Eu não desenhei isso, tá? Eu peguei na internet essa imagem. Tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse caminho aqui para mim. Eu vou vir aqui no nosso bb8 e eu vou dizer que eu quero mostrar esse bb8, né? Essa mensagem, essa imagem dele dizendo hello para o usuário. Então, como é que eu mostro o que está no arquivo? É cat. E aqui, a gente tem um... A CLI, ela me dá várias variáveis de ambiente. Se eu faço bb8 e eu boto aqui dash dash debug, você vê que eu já tenho algumas variáveis de ambiente que mostram vários caminhos para a pasta config, para a pasta do diretório, tá? Então, você já tem algumas delas. A gente vai ver cada uma delas com o tempo, tá bom? E uma delas é o diretório raiz. Então, eu posso fazer isso aqui. Cat e dizer rootdir, que é o diretório raiz do bb8, barra images, barra bb8.txt. E agora, ele vai cuspir o conteúdo para a gente, né? BB8, BB, BB8, hello. E agora, eu tenho ele, o conteúdo. Uma coisa que não é legal é que isso aqui está no código em si. Esse caminho está no código em si. Então, a gente vai colocar isso em uma variável de ambiente e a gente chama a variável de ambiente, que aí fica um código mais limpo, tá bom? Então, vamos lá. Então, para eu fazer essa variável de ambiente, existe esse arquivo aqui de environment, que é o próprio framework que vai carregar isso para a gente de cara. Olha aqui, ó. Esse arquivo é carregado antes de qualquer outro comando. Então, variáveis e funções estarão disponíveis para todo mundo, tá? Para todo o conteúdo aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu crio uma variável de ambiente? Eu boto export e eu vou chamar de bb8-img, tá? O padrão é você usar caixa alta para variável, tá? Separado por underline. E aqui, eu passo aquele caminho que a gente usou, que é esse aqui. Então, agora eu vou exportar essa variável e é esse o caminho. Quando eu venho aqui, eu não preciso mais fazer isso. Eu faço agora bb8-img. E agora, quando eu faço o mesmo comando, ele está aqui, o bb8, tá bom? Ótimo. Então, agora a gente já tem o primeiro comando que a gente criou, que vai ajudar a gente a fazer qualquer outra coisa a partir de agora. Agora, eu tenho uma interação básica com vocês. E a gente vai começar a inserir algumas funcionalidades mais legais, tá bom? Então, era isso que eu queria ter mostrado para vocês. Se você gostou, dá o legal. Se você não se inscreveu também, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembra que eu tenho agora um canal do Telegram. E é uma comunicação direta entre nós, entre eu e você. Então, minhas postagens lá, você pode fazer comentários. A gente pode conversar. E eu vou me disponibilizar em vários momentos do meu mês para a gente trocar uma ideia. E muito obrigado por ter assistido.